Eu pensei Em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino No mundo perdido Me angustiava Por haver nascido Por sofrer Meu peito explodiu Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores Dos sonhos Prendeu minha vida Toda a minha luz Me amou E abriu enfim Meus olhos E deixei Os meus consejos Para ser O seu discípulo Não sou mais Jovem triste De uma geração Florida Que nas drogas Que se esconde Protestando Contra a vida A liberdade De estar Em Jesus Se queres paz É só crer No Senhor Alguém Alguém Que precisa mudar Seu modo Seu modo de agir E contar pra Jesus Seus problemas E dores Vem depressa aceitar O autor De sua vida De sua vida Em cristã E dizer Que esse mundo Colorido Tem jogado Esse amor Muitos jovens Iludidos Diz Que há duas opções Cristo Morte Meu amigo Nos abertos Desta vida Cristo é o caminho certo A liberdade A liberdade Que está Em Jesus Se queres paz É só crer no Senhor, no Senhor, creia-me, creia no Senhor, no Senhor, creia no Senhor. Aleluia, 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 creia no Senhor. Muitas vezes eu parava e pensava até quando vou viver assim. Mesmo estando em pedaços, Jesus Cristo olhavas para mim. Pouco a pouco os pedaços eu juntei. E olhando pra Jesus me levantei. E da lama do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouvi. Jesus me disse assim, sou eu quem tiro a mágoa desse pobre coração. Liberto e te arranco dessa triste solidão. E curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que o mundo deixou. Confesso que errei, tantas lágrimas rolaram. Mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou. E uma nova vida, hoje eu encontrei. Fui no mundo procurando a alegria meu triste coração. Cada passo que eu dava eu não sabia, era pura ilusão. A verdade é que eu tinha deixado, meu Jesus, meu eterno salvado. O meu coração sangrava e eu chorava, pois o mundo me enganou. Muitas vezes eu parava e pensava, até quando vou viver assim. Mesmo estando em pedaços, Jesus Cristo olhava para mim. Pouco a pouco, os pedaços eu juntei. E olhando para Jesus me levantei. E da lama do pecado, mesmo errado, Jesus Cristo me ouve. Se as mãos me dizem assim, sou eu quem tiro a mágoa desse pobre coração. Liberto e te arranco dessa triste solidão. E curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, tantas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou. E uma nova vida, hoje eu encontrei. Jesus me disse assim, sou eu quem tiro a mágoa desse pobre coração. Liberto e te arranco dessa triste solidão. E curo as feridas que o mundo deixou. Confesso que errei, tantas lágrimas rolaram, mas eu fui um vencedor. No pó da cinza estava e o Senhor me levantou. E uma nova vida, hoje eu encontrei. Reencontrei.